beijo tchau 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 das suas tias é a mais chata desgruda dela para aparecer o cabelinho isso uau posso morder o pezinho tira a mão da boca que tal que tal tirar a mão da boca olha a mariana dormiu a mariana dormiu você gosta do henrique? a mariana dormiu é o cacá você gosta do cacá? a mariana dormiu você gosta do cacá? acordou dormiu acordou dormiu dormiu acordou dormiu ela está brincando de dormir acordou dormiu olha a dona Lívia olha o gogo agora eu não levanto mais do chão fica ai eu estou filmando ai onde você vai? você vai lá em cima? não não mariana quer 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 dá um pezinho para o morder que chato é porque ele é bobo deixa ele eu vou morder eu vou morder ai dormiu eu ai meu Deus eu